Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui para o canal Misael PG trazendo uma receitinha muito bacana, muito interessante, baratinha e muito potente para o seu uso diário, de cuidado físico, cuidado de beleza. Nós vamos estar fazendo hoje um óleo essencial aqui, vou estar passando essa receitinha para vocês que é muito bacana. Vou estar utilizando dois princípios aqui para poder estar fazendo esse óleo caseiro, olha só, estou com banho-maria aqui já, uma panelinha com água, uma panelinha esmaltada. O óleo carregador que eu vou estar utilizando, nós já temos aí um óleo de cravo, não sei se vocês já viram aí, procura na nossa lista aí que vocês vão encontrar. Estou com um óleo dessa marca aqui, da Muriel, um óleo de amêndoas com colágeno, ele já tem propriedades, esse óleo aqui é para elasticidade e proteção da pele. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar adicionando todo esse óleo aqui dentro, olha aqui. Tem 100 ml esse óleo, eu dou preferência para esse tipo de óleo aqui, tem pessoas que fazem com óleo de girassol, óleo de amêndoas, né? Então eu dou preferência para esse tipo de óleo aqui, né? Porque ele já é próprio para isso. Então eu só vou usar ele como óleo carregador para ele absorver as propriedades. E agora a próxima misturinha que eu vou estar utilizando aqui enquanto esse óleo começa a aquecer é esse pozinho aqui, ó. Isso daqui são folhas, né? Que foram, é... foi feito um processo para elas secarem, né? Naturalmente, né? Foi colocado no sol para ela secar, perder todo o líquido dela, depois foi processada, batida no liquidificador. E essa daqui é a famosa moringa oleífera ou acássia branca. Então o que a gente vai estar fazendo? Logo, logo eu vou falar das propriedades dela aqui, ó. Como aqui tem 100 ml de óleo, eu não vou colocar muita quantidade da nossa folha aqui no nosso óleo, ok? Eu estou gravando sozinha, então por isso vocês perdoem aí as falhas, tá, gente? Olha só a quantidade que eu vou estar colocando, ó. Metade da colher aqui tá bom, ó. Essa quantidade aqui é uma colher daquelas de sobremesa, de plástico, né? Não vou estar utilizando a de metal para não misturar. Então eu vou colocar esse óleo aqui e ele vai começar a aquecer e soltar todas as propriedades da folha da acássia branca. Enquanto a nossa misturinha fica aqui, pode deixar aqui, ok? Um tempo aqui. Ele vai começar a ferver. E eu vou passar para vocês aqui as propriedades, né? Da moringa oleífera ou acássia branca. Ela possui a vitamina A para a pele, também conhecida como retinol, é responsável pela renovação celular e na produção de colágeno para a pele. Também atua na flacidez, linhas finas de expressão, age contra o fotoenvelhecimento, além de diminuir espinhas e marcas de acne. Olha só que interessante. Possui também a vitamina E. Possui a ação cicatrizante, oxidante, combate radicais livres, aumenta a firmeza da pele e ajuda na formação de colágeno. Também é ótimo para lubrificante para a pele. A moringa oleífera, também conhecida como acássia branca, é rica em cálcio, vitamina A, B, C, D e E. Que nós já vimos algumas propriedades de algumas vitaminas aí, não é verdade? E ela possui também propriedades nutritivas e hidratantes, combate o envelhecimento causado por radicais livres, fotoenvelhecimento, né? As marcas de expressão que vão aparecendo aí conforme vai se passando o tempo, né? Os raios UVs. Então, assim, é um poderoso óleo que nós estamos fazendo aqui. Ela possui cerca de 30 antioxidantes, né? O antioxidante, ele elimina tudo que é a impureza da nossa pele, as células, né? As toxinas, as coisas ruins que a nossa pele vai absorvendo, né? E vai produzindo também. Então, ele vai eliminando, né? Vai limpando. A vitamina C. Colareia, nós sabemos, né? Que a vitamina C é algo muito importante para o corpo humano, né? Mas para a pele. Ela é uma vitamina muito potente, né? Contra acne, contra manchas na pele, olheira, né? E aqui também, essa receitinha aqui, ó, é muito boa para quem tem problema de acne, quem tem manchas na pele, quem tem problemas de inflamação cutânea. Então, o que você vai estar fazendo? Depois que esse olhinho estiver pronto, você vai esperar ele macerar de 24 a 48 horas. Quanto mais o tempo passa, mais potente ele fica. Ele é um poderoso, antifúrgico, anti-inflamatório. Então, ele faz uma cicatrização, assim, muito bacana na pele, né? Tem espinhas que nascem, o pessoal aí que sofre com acne, né? Que sofre com cobedões aí, né? Ele não deixa ficar aquela ferida feia, né? Aquela coicinha que quando tira, fica aquela marca feia. Então, esse óleo aqui, ele vai ajudar na cicatrização, né? A ação anti-inflamatória dele também vai impedir a formação de novas espinhas, né? Novos focos aí de inflamação. Os fungos, né? Que geralmente a gente adquire, né? Passando nos lugares, né? No banheiro, a gente está exposto a vários tipos de bactéria, né? Agora, fazendo curso de estética, tenho estudado bastante a respeito disso na aula de biossegurança. Então, esse óleo, ele vai formar uma camada protetora, que vai impedir, né? A ação desses fungos, aí protegendo você, aí garantindo uma pele saudável, uma pele bonita, uma pele com uma boa elasticidade, né? Vai te garantir também firmeza, né? Um tônus, assim, bem melhor na pele, né? Então, agora eu vou deixar o meu olhinho aqui aquecendo, né? Terminando de fazer, vou deixar mais ou menos uns 10 minutinhos ele aqui. E logo em seguida a gente volta fazendo o segundo processo. Já estou aqui com o meu vidrinho, vou estar utilizando o próprio vidrinho aqui. Vocês estão vendo que eu coloquei um funilzinho ali, né? Aqui um funilzinho de plástico mesmo. Já estou com o óleo aqui pronto, frio. Hoje nós estamos com um cenário diferente, tá? Nós estamos fazendo aqui na cozinha, no fogão. Estamos fazendo uma coisa que não é uma receita de comida, né? Mas não deixa de fazer bem para o nosso corpo. E quero antes de continuar o processo aqui, dizer que você faça um teste na sua pele para saber se você não tem alergia a essa planta, ok? Pode fazer a sua receitinha aí, mas pega aí um espacinho do seu corpo, no seu braço, né? No seu pescoço. Passa e aguarda 24 horas. Se não te der nenhuma reação, você pode usar livremente. Porque tem pessoas que têm alergia e que não sabem. E aonde que você encontra essa planta aqui, né? Porque eu comecei o vídeo e nem falei para vocês onde que vocês vão procurar. Essa planta aqui é muito comum em todas as cidades do Brasil. Tem nas avenidas, tem nas casas. Só que se você tiver dificuldade de encontrar ela, você vai procurar ela nessas casas de produtos naturais. Lá vende em cápsula, em pó, em tudo que é forma que você imaginar. E já tem até o próprio óleo. Mas eu prefiro fazer, né? Porque assim ele fica mais concentrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou armazenar, porque o meu óleo já está frio, né? Não vou coar, ok? Porque eu quero que essa misturinha macere lá dentro. Certo? Vai macerar. Vou deixar guardada, né? Vou dar uma pausa aqui só para eu poder fechar o vidrinho, ok? Pronto. Agora a gente já colocou aqui dentro, já potei, já fechei. Como eu disse para vocês, eu vou guardar ele lá no guarda-roupa. Na sessão que eu tenho lá só de produto de cabelo e de corpo, né? Vou colocar ele lá no escurinho. Vou deixar ele de 24 a 48 horas. E essa é a nossa receitinha de hoje. Peço aí, pessoal, que vocês nos ajudem favoritando os vídeos. Nós estamos com um problema nesse sentido. Por quê? O pessoal até assiste os vídeos, sabe? Mas não favorita. Aí, o que acontece? O YouTube, ele entende que, assim, nós não somos recomendáveis, né? Então, se você, aí do seu ladinho esquerdo, deixar o seu like, aí vai nos ajudar muito. Você vai colaborar com o crescimento do canal, né? E a gente vai poder sempre estar trazendo essas receitinhas bacanas para vocês, né? Que vão ajudar aí no custo-benefício e vão te trazer um resultado muito bacana. E já vou deixando o gancho aqui, porque esse vídeo aqui, desse óleo essencial que eu estou fazendo, que eu fiz agora, como eu estudo, né? A respeito de estética e cosmética, eu estou na parte de cosmetologia e cosmecêutico. Que são cosméticos com princípios ativos, né? Que eles não só cuidam, mas eles tratam a pele. Para o nosso próximo vídeo, já vou deixar aqui, para você ficar curioso, para você ficar aguardando, né? E nos ajudar aí, compartilhando o vídeo e dando seu like. Um vídeo, onde eu vou estar utilizando esse olhinho aqui, ok? Num creme que eu vou estar produzindo aqui em casa. Muito fácil, muito simples. Chega de pagar caríssimo naqueles cremes, né? Que a gente acha que vai resolver e você passa, passa, passa e não tem resultado. Às vezes, né? Assim, é a longo prazo, muito longo, né? Então, assim, eu vou estar passando para vocês a receita de um creme, que é um potente rejuvenescedor, anti-manchas, que vai aí te trazer um resultado muito bacana, ok? Então, até o nosso próximo vídeo. Aguarda aí, que vai valer a pena.